Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, eu tô aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra e welcome to the real world. Já devem tá sacando aí sobre o que que eu vou falar, né? Hoje eu vou falar sobre o Legendary Encounters Matrix, tá? Então eu vou fazer o unboxing aqui, eu tô numa viagem, né? Você pode ver aqui o meu cenário, né? E aí acabei de pegar isso aqui, né? Chegou aqui no hotel pra mim e vou mostrar pra você o que que vem dentro dessa belezinha aqui, certo? Então, se você tá interessado, continua assistindo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, galera, então essa é a caixa aqui, ó. Já deu pra ver que o jogo, ele não tem uma arte de foto, né? Eu achei isso particularmente bem interessante, tá? Os jogos da Uperdeck são jogos normalmente que eles são lançados no mercado americano, né? E acaba que onde eles chegam, eles chegam sendo importados, né? Então por isso que eu comprei aqui, né? Até hoje, por exemplo, não chegou no Brasil, né? Nenhum jogo dessa linha aqui. Desculpa aí que deu um batidinho na câmera. Bom, vamos abrir a caixa aqui, né? Então, a gente tem aqui, tá? Temos aqui o manual, o manual quadradinho. A gente tem aqui os estandes dos personagens, né? A gente vê aqui são nove personagens. Tem alguns tokens aqui também, ó. E aí, ó, pra ver aqui, vamos ver se é bom, ó. Bem legal aqui. Tá? Então, vou botar pra lá também, não vou destacar tudo agora. O tabuleiro, ele é um... Um Play Match. De Neopre. Bem legal, né? E é legal também ter um lugar pra ele na caixa, né? Porque Play Match é um negócio meio ruim de... De pegar, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais comprido. Certo? Eu era meio frustrado, assim, porque eu gosto muito de Matrix. E não tinha nenhum jogo de tabuleiro bacana do Matrix, né? Então, quando eu vi esse aqui, eu não pensei duas vezes. Ó, temos esse negocinho aqui. Não sei pra que serve. Talvez pra botar umas cartinhas. Mas... Vazio. Esse aqui também vazio. Bom, o que que tem? Bom, a gente tem aqui os estandes, ó. Pra poder colocar... Aqueles lá. Só pra gente ver aqui como é que fica, ó. Vou pegar aquele que eu destaquei ali, ó. Se encaixa aqui, ó. Certo? Deixa ali o Morphius. Bom, vamos dar uma olhadinha nas cartas, né? Porque esse jogo, ele é basicamente carta, né? Vejam separadores, tá vendo? Pra você poder organizar as outras cartas, tá vendo? Não são específicos, tá vendo? Eles são genéricos. Então, esses aqui só organizadores. Pra você poder botar as cartas. Dá pra ver que aqui na caixa tem bastante espaço, né? Então, vamos pras cartas mesmo. Olha lá. É um pouquinho... Já tinha percebido que era um pouquinho maior aqui do que a carta, tá vendo? Ó, consegui abrir certinho aqui. Vamos ver aqui. Ó, o que que temos aqui, ó. Então, temos aqui inimigos, né? Ó, Military Guard. Agora, gente, Brown. Tá lá. Breaking into your mind, ó. Aqui, ó. Nós temos aqui... Upgrades Enemy Program. É... Temos aqui, ó. Inimigos, tá vendo? Ah, o oráculo. Ó, Challenge. Tá? Isso aqui parece que vai formar ali, ó. Persephone Kiss. Metal Vision. Metal Vision Henchman. Vai mesmo jogando pelos... Ó, os Twins. Vai mesmo jogando, ó. The Keymaker. Vai mesmo jogando ali pelos... É... Pelos filmes, né? Tá? Então, a gente vê os personagens ali, ó. Ó, esse aqui já é o Keymaker, ó. Eu acho que o Keymaker é um personagem. Tá? Ó, Smith, né? Enemy Program. Aqui, ó. Open the door. I am a Challenge. Allow Keymaker. Achei bem legal essa arte, viu? Tá bem legal, ó. O Club of the Hellguard. Aqui, ó. Uma coisa que é diferente dos outros Legendaries é que tem a questão de você entrar e sair da Matrix, né? E aí parece que você pode comprar cartas quando você tá fora e aí você só pode combater quando você estiver dentro. Aí o Smith de novo, né? Deve ter várias versões do Smith, né? Olha lá. Meet the Architect. Become the One. Aí sim, hein? Jogar essa daqui aí é top. Ó, o chamado do Oráculo. Free the Keymaker. Aqui, ó. Isso aqui acho que já são objetivos ali, né? Que você vai jogando aqui, né? Eu acho que você escolhe alguns objetivos pra jogar. Olha, aí eu tô achando bonito aqui. Manda aí. Se você é fã de Matrix, o que você tá achando aí dessas cartas? Vamos abrir as outras aqui pra ver. É, obviamente sem ler o manual não dá pra entender muito o que que tá rolando, ó. Mas tem aqui, ó. Um Oracle Smith, um inimigo. Né? Aqui, ó. No weapons allowed in the club. Aqui, ó. Seraph. Machiner. O Digger. Aqui, ó. Mais meio fora da Matrix, né? Tá. Ó, o Bane. Interessante. Realmente tem todos os elementos dos filmes ali, ó. Acho que vai casar muito bem. Ó. Make an offer to the deus X-Mach, né? Aqui, ó. Desert of the Reel. Então aqui, ó. Tem tanta parte da Matrix quanto a parte fora, né? Aquela cena lá que tira a boca dele. O Bug. Ai, essa cena dava uma aflição danada. Security Guard. Olha lá, aqui quando vira, né? O agente, né? Então aqui, ó. Os humanos indo atrás da galera. Assim. A esquivinha ali, ó. No Damage. Muito bom. Ah, aqui são as cartas de dano aqui, ó. É, é... Aquelas cartas que você bota no seu deck, né? Quando você... É, toma um dano, né? Aquelas cartas que não ajudam muito às vezes, né? Então, bacana aqui, ó. He's killing him. Muito bom. Olha lá. Especial. Então, olha lá. I choose the Matrix. Ah, isso aqui... É, o jogo tem o modo traidor também, né? Tá, então eu achei isso bem legal. Olha lá. Você não é o traidor. Tá vendo? E aí você tem aqui o cara que é o traidor. Olha lá, o Smith assimilado. Vamos lá, vamos ver as próximas aqui. Ainda tem bastante cartas pra ver. Olha aqui. Será que aqui são os personagens? Eu tô querendo ver os decks dos personagens aqui, ó. Ó. Hero. Free your mind. Ah, isso aqui me parece que são as cartas do deck básico. Aqui, ó. Que são as cartas branquinhas aqui, ó. Unplugged Hero. Olha lá. Isso aqui são as cartas do deck básico. Tá vendo? São todos mais iguais, ó. Tinha que ter uma carta chamada There is no Spoon, né? Senão não seria Matrix, né? Tinha que ter essa carta. Olha lá. Tudo isso aqui, ó. São os decks iniciais, né? Tá? E aí a gente tem aqui... Acho que aqui vai começar os decks de... É... 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 É pra você comprar, né? Que você tem que recrutar as cartas pra ir formando os seus decks, né? Então, ó. Tem aqui as cartas do Morpheus. Morpheus The Matrix, né? A gente tem aqui o... Hovercraft. Aqui, ó. E tem a Trinity. E aí tem o Avatar dos personagens, né? Que... É... Isso aqui não tinha, por exemplo, no Legendary Marvel, né? Ó, o Avatar... Aqui, ó. Tem a... Vai ter aqui o Morpheus, vai ter a Trinity, vai ter a Switch, o mouse, a POC, o Neo. Ó, o Morpheus. E aí, ó. Tem aqui, ó. O Neo do Reloaded. Tem o Morpheus. É aqui, ó. Reloaded Revolution. Tá vendo? Então, os personagens também tem as versões de mais avançadas ali deles, ó. Olha lá. Tem o Neo mais frquinho, o Neo mais sinistro. Muito bom. Nossa, tô olhando aqui. Tá me dando a vontade de jogar esse negócio aqui, viu? Mais um aqui, ó. Mais cartas. Mais cartas de personagem. Então, temos aqui, ó. A Trinity, aqui já do... Your Men Are Already Dead. Muito bom. Aqui, ó. Esse aqui do original, né? Aquela cena lá inicial do filme, né? Aqui, ó. Trinity. I Love You. Olha aí. Aqui, ó. O Operator, né? Temos também os personagens do Operator. Tem... O... It's a Trap. Get Out. Bom, deve ser personagens mais... Cartas mais de suporte, né? Tem aí o Dozer. Também era... Era a coisa do Mouse, né? Que ele entra lá na Matrix. A Switch. O Apoch. Aqui, ó. Aí já entra aqui as cartas do Reloaded, né? New Reloaded. Temos aqui, ó. Aqui, ó. New Reloaded. The Bullet is still inside. I will handle them. Nossa, parando as balas. Imagina jogar um negócio desse no meio do jogo. Some of you, I believe. Então, o Morpheus ali, ó. Já ali em Zion, né? Tá aqui, ó. O Morpheus deve ter uma lá. A Zion, hear me. Aquele discurso dele lá. Né? Aqui, ó. Trinity, Scorpion, Kick. A Trinity tem que bater muito aqui nesse jogo, hein? Né? Aí a gente tem os personagens principais. E aí os personagens, acho que mais de suporte ali. Que vão dar umas cartas ali pra você, às vezes, colocar. Ah, e tem esse aqui, ó. Dos Ship Captains, né? Os Capitães das naves ali. Né? Então. Ó, o Soarin. Colland. Eu achei legal, né? Tem que fazer um deck ali pros Capitães. É. Ice, tá vendo? Então, ó. Pelo que eu entendi, você tem o seu avatar, né? Que vai ser o seu personagem. Mas você pode comprar, né? Dependendo dos decks que você usar pra formar ali. Os decks ali que você vai fazendo o deck building, né? Bom, indo aqui para o último. Sete de cartas. Acho que a gente já passou por umas cartas desse tipo aqui, ó. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Essas cartas aqui, ó. Tem dois lados, né? São as cartas aqui mais de... São as missões, né? O setup lá pra você com objetivos, né? Então, acho que o jogo você vai setando aqui. Esse aqui, tá vendo? O ato 2, parte 1, né? Então, eu acho que você joga ali os três filmes. Pelo que eu entendi, tem uma certa variação, né? Ó, vamos ver essas cartinhas aqui que tem uma coisa diferente, né? Tá vendo? Glitch in the Matrix. Tá vendo? Inimigo. São cartas especiais ali. Parece que entram em algum momento ali, mas não embaralham com o resto. Vamos olhar aqui, ó. Então, temos aqui, ó. Mais cartas do deck building ali, ó. Link. Também ali, que ficava ali. Eu curti muito essa arte, assim. Achei muito legal não ser foto. Eu não curto muito o jogo com foto, não. Gostei bastante da... Ah, Nayobi lá, que entra lá no segundo filme, né? Também Capitã. Também Sinistra na Matrix. Sinistra na Matrix. Locke. Aí, ó. Os caras ali mais na... N'Zion. Né? Ah lá. New Revolutions. O New, ele tem os três, né? Eu vi que o Morpheus e a Trinche, ele tem do primeiro e é os dois últimos. O New, ele tem dos três filmes, né? assim, são três decks do Nil aqui, aí aqui ó, policial, aqui já deve ser os inimigos aqui ó, talvez os inimigos mais padrão, temos aqui os agentes, tá vendo, os bugs, eventos, isso aqui deve formar ali o deck ali de inimigo, ó, guns, lots of guns, essa aqui também tinha que ter né, muito bom, I know Kung Fu, essa aqui também clássica, nossa, muito legal assim ver que, olha lá, a cena da esquiva né, ver assim que eles conseguiram pegar ali os momentos ali mais icônicos ali dos filmes né, tá, aqui ó, enemy training, olha lá, o treinamento ali com Morpheus, olha lá, a woman in red, aqui ó, look again, muito legal, deve ter aqui talvez no comecinho né, olha lá, o déjà vu também, tava procurando aqui ó, Oracle, take a cookie, olha lá, orácula lá, aí o cypher né, que trai a galera lá, nossa, muito legal, curti bastante, né, assim, tem que jogar né, mas assim, gostei muito da arte, gostei muito do fato de ter capturado aí a essência aí do filme, dos filmes né, nas cartas ali, os momentos mais icônicos ó, achei bonitão, tô louco pra ver na mesa, né, depois de repente eu falo um pouquinho aí, depois que eu conseguir jogar, eu falo aí, faço um review pra vocês, né, o que que eu achei aí, do Legendary Encounters, Matrix né, a franquia aí que faltava, um bom jogo de tabuleiro aí, certo galera, é isso aí então, eu vou ficando por aqui, deixa o like aí, continua seguindo aqui no 312 e até o próximo vídeo, tchau tchau.